E tem uma coisa a qual eu sempre gosto de iniciar uma conversa, uma grande conversa, óbvio. O homem que não sabe a finalidade, não somente pela qual ele vive, mas pela qual ele luta diariamente, ele ainda não tem uma vida. Ele tem, é como se fosse um livro com várias páginas de vários livros diferentes. Então não há uma narrativa ali. Há um monte de coisas soltas na vida da pessoa. Essa pessoa não criou uma consistência ainda. Portanto, há dois nascimentos, o biográfico e o biológico. O biológico é o primeiro, o biográfico cabe a nós descobrirmos. Então, para eu definir realmente o que eu sou hoje, e vocês vão entender ao longo aqui, na nossa conversa, eu tenho uma finalidade clara. Que o meu trabalho, que é o posicionamento, possa acender ao farol de outras pessoas, para que elas iluminem outras pessoas também. E aqui não tem nenhum sentido, apenas espiritual, mas um sentido real de força ativa no mundo de trabalho. O que é um homem, o que é uma pessoa, quando ela realmente se posiciona? O que é um posicionamento? Aquela pergunta clássica, quem eu sou? Então, para qual é a finalidade da minha vida? Como uma caneta, essa que eu quis trazer para dar o primeiro exemplo do nosso encontro, que eu acreditava que ia surgir esse momento. Como essa caneta, que ela tem uma finalidade muito clara. Ela pode ser uma caneta um pouco mais bonita, mas ela é como uma bique também. A finalidade da caneta é escrever, correto? Então, se eu usasse a caneta para comer, se a sua namorada usar para usar de negócio de cabelo e tal, eu vou estar dando dignidade à caneta ou vou estar pervertendo ela? Pervertendo ela. E quando eu escrevo uma carta de agradecimento para você, aqui no final do podcast, eu estou dando dignidade ao instrumento ou estou pervertendo ele? Dignidade. Perfeito, a vida humana é igual. O homem, ele necessita entender para que ele foi criado. E isso é uma articulação muito interessante, porque hoje nós temos um mundo com excesso de informação, como nós sabemos. Tenho certeza que você que está assistindo esse podcast, talvez acompanhe outros podcasts que não sejam tão bons como esse aqui. E por conta disso, fica repleto de informações interiores. E não obstante, essa pessoa faz cursos também. Não obstante, talvez ela tenha uma faculdade. E não obstante, ela lê livros. Não obstante, ela quer encontrar várias formas de fazer dinheiro. Só que tem um problema. Quando o homem, ele começa a fazer isso tudo, num primeiro ponto, é excelente, porque ele confessou. Não é preciso de forja. Então, para ser forjado, precisa então ter esse aquecimento, esse desejo de algo a mais. Então, ele entendeu que ele necessita de um estudo, de um curso e etc. Então, é o ferro esquentando, né? O que é como analogia aqui do nosso local, que é a forja. Então, o ferro para ser forjado necessita de aquecimento para ficar vermelho, para que fique maleável. A alma humana necessita da mesma coisa. Ela necessita do que? De maleabilidade. E só se acredita que você necessita disso quando você sabe que você não é grande coisa. A gente não é. Grande é Deus. Nós somos, assim, porra nenhuma. Mas a gente tem a potência, talvez, de ser alguma coisa um pouco melhor, quando você, de joelhos no chão, ou olhando nos olhos na frente do espelho, diz, cara, eu não sou grande coisa. Eu não sou nada, praticamente. Tão bom quanto eu achava que eu era. Então, eu preciso me colocar em processo de aquecimento, para que então seja forjado pelo conhecimento e etc. Mas tem um problema com isso. Há homens, e hoje é a maioria das pessoas, que elas só estão no processo do aquecimento, e eu faço uma analogia junto com o aquecimento, que é como se fosse farinha de trigo. Eu fiz gastronomia, então vamos imaginar aqui, aliás, eu vou explicar para vocês como que se faz macarrão. Macarrão é muito fácil de fazer. Você precisa de um ovo inteiro e você precisa de farinha, porque esse ovo vai dar o que? Ele vai dar liga na massa, para que você, ali no processo de ir batendo na massa, apertando e vai dando forma naquela massa, depois você passa ela num cilindro, cozinha, voilá, com molho e etc. O que eu quero dizer com essa analogia? Há homens com tempo demais se aquecendo. Portanto, há homens com tempo demais só fazendo farinha. E ele não tem o elemento da forja, que é o quê? Os impactos de levar aquilo que ele está aprendendo para o mundo, porém aquilo tudo que ele está aprendendo, aquelas matérias diferentes, ele não coloca o quê? E aqui está o maior problema, a finalidade. Essa caneta, ela tem ouro, ela tem plástico, ela tem metal, ela tem ródio, ela tem tinta, e ela serve a uma finalidade de escrever. Então são vários materiais, são várias matérias, concorda comigo? Sim. Que unidas servem a uma finalidade clara. Hoje nós temos pessoas se aquecendo demais, ou seja, aprendendo várias matérias, mas não tem o quê? Uma finalidade clara. Então essa pessoa é como se ela construísse uma mesa repleta de farinha de boa qualidade, leu bons livros, fez um bom curso, está ouvindo pessoas boas, mas é como se ela só tivesse a farinha, e aquela farinha não tem forma. Ele não coloca o ingrediente do suor em cima daquela massa, que é o que vai começar a dar forma para um pão. O pão antigo, que não tinha fermento, aí no tempo bem antigo mesmo, era só o quê? Farinha, água, né? E depois forno, né? O pão antigo, o pão antigo não ia nada, né? Era só esse pão assim que não tinha gosto de nada, não tinha as especiarias, enfim. Era um pão parecido com a hóstia, né? Então, o homem hoje tem esse problema de ter essa farinha abundante na mesa, de boa qualidade, mas ele não sua em cima dela, ou seja, ele não vai forjando ela com a marreta em cima para começar a dar forma àquilo. Que é o que dá valor de mercado. Que é o que dá valor de mercado, e que é eu vou pegar isso tudo que eu estou aprendendo, e vou usar para uma finalidade clara. Então quando você pergunta para o homem, quem é você? Ele necessita saber responder quem é ele em no máximo duas frases.